Tem uma entrevista, nesse culto, outro de um amigo especial, um homem de Deus, que é uma referência nessa cidade, nesse país. Pastor querido, pastor Hélio Schwartz de Lima. Obrigado pela honra, meu pastor, querido Castaneda, obrigado pela honra de, nessa noite, poder usar esse culto tão abençoado. Canal de Deus, para a nossa cidade, canal de Deus, para a nossa cidade, cumprimentar o pastor João Martins, cumprimentar o pastor Marcelo Romo, Márcio, pastor Cláudio, enfim, cada um de vocês, coisa boa é poder compartilhar a palavra de Deus, ainda mais depois da gente ouvir a doce voz do Espírito, através da vida da Dani. Ela e o marido dela, eu costumo dizer, pronto, pastor, eu sou fã de carteirinha dos dois. Eles são um casal abençoado. A Dani e o Léo são gente de Deus preciosa. Estou junto com a Patrícia, como já foi dito aqui. Nós somos casados há 17 anos e eu sou um homem privilegiado, eu sou um cara privilegiado, porque nós somos parceiros conjugais, somos parceiros do nosso projeto de família. Temos duas filhas, uma de 14, a Giovana, uma de 12, a Juliana, mas também somos parceiros nos projetos de transformação da cidade. A Patrícia é psicóloga, coordenou, por quase 12 anos, os trabalhos da Fundação Comunidade da Grácia, a entidade social, que é o braço social do Ministério da Europa fazemos parte, abençoando milhares de pessoas nessa cidade. E a gente partilha os sonhos de mudança dessa cidade, os sonhos de mudança. Nós somos um homem privilegiado, privilegiado pela esposa que Deus me criou. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite, nos minutos que nós temos, algo que Deus tem trazido ao meu coração, voltado ao tema desse nosso encontro. Chamados para transformar. Chamados para transformar. Qual a prioridade? Qual o foco? Qual a direção? Prioritária. De quem foi chamado e foi transformado. E eu gostaria de meditar com vocês, tentando responder a essas perguntas, a partir de uma fala do Mestre Jesus, registrada no capítulo 5 do livro do Evangelho de Mateus, no seu versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. O que é que Jesus pode nos dizer a respeito do nosso chamado para transformação? Qual a prioridade de quem foi chamado, qual o foco, qual o alvo de quem foi chamado para transformar? Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu fico aqui pensando, a partir da afirmação de Jesus, pensando junto com vocês, que o foco prioritário daqueles que foram chamados para transformar é o mundo. que o alvo da nossa missão, o alvo prioritário da nossa missão é o mundo. Interessante que Deus não nos pede para que nós saiamos do mundo, mas ao contrário, para que brilhemos no mundo, para que sejamos luz e sal no mundo. A preocupação de Jesus, especificamente aqui neste texto, não é em apontar o céu, não é em nos levar ao céu. Pelo contrário, a preocupação e o alvo proposto, a preocupação é em como vivemos enquanto aqui neste mundo estamos. Como é que a gente vive? De que forma a gente se porta? Como é que a gente caminha? Enfim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. A proposta de Jesus é muito clara. Empatem o mundo. Brilhem no mundo. Brilhem diante dos homens. Amem o mundo. Se a gente foi chamado para transformar o mundo, nós fomos prioritariamente chamados para amarmos o mundo. Amem o mundo. Amem o mundo. Aí você vai me dizer, pastor, mas peraí, eu sempre aprendi a minha vida inteira que a gente não devia amar o mundo. Quando eu digo a vocês, amem o mundo, o que eu estou dizendo para vocês, não é amem a mundanidade, não é amem o pecado, ou enfim. O que eu estou dizendo é, amem esse mundo. A partir da fala de Jesus que eu vejo, esse mundo é o alvo prioritário da sua e da minha missão. Nós estamos aqui porque fomos chamados para transformar esse mundo. Abraça esse mundo com o seu coração. Sinta as dores desse mundo. Esse mundo que é alvo do amor do nosso Pai. O Evangelho de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou tanto esse mundo que deu a esse mundo o que ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus. Ume esse mundo. Abraça esse mundo. Esse mundo que é alvo do amor de Deus. Esse mundo que insiste em querer viver distante de Deus. Esse mundo, esse mesmo mundo que não reconheceu a Jesus como a manifestação clara do Filho de Deus. Com uma expressão humana, com uma face humana de Deus. Ele está dizendo, esse mundo, esse mundo que não me reconheceu, esse mundo que me crucificou, esse mundo que me rejeitou, é esse mundo que deve ser alvo prioritário de vocês que foram chamados a transformar. Brilhe a luz de vocês diante dos homens para que eles vejam glorifiquem o Deus. as pessoas vivem a Deus refletido na vida da gente. De acordo com a maneira que a gente vive nesse mundo. Agora eu fico pensando o seguinte, mas como é que a gente impacta esse mundo? Como é que a gente subverte esse mundo, o mundo da cultura da morte, o mundo da lógica da morte, do egoísmo, do individualismo, como é que a gente subverte esse mundo? Como é que a gente muda esse mundo? Como é que a gente transforma esse mundo que deve ser o alvo do nosso amor? Vivendo de uma maneira, o que Jesus está dizendo, brilhem para que as pessoas vejam, vivam de uma maneira que as pessoas vejam Deus em vocês. Vejam Deus refletido em vocês. Mas como? Você está me perguntando, mas como? Como é que a gente reflete Deus? E como é que a gente reflete Deus de uma forma que a gente transforma o mundo? Que a gente subverte o mundo? que a gente sabota a lógica desse mundo? Para mim, é sendo gente de pelo menos duas maneiras. Eu vejo aqui nesse texto. Primeiro, é sendo gente de boas obras. Sendo gente de boas obras. Boas obras, gente. falam do nosso estilo de vida. Falam sobre o jeito que a gente vive. Falam do nosso jeito de viver. Boa obra fala disso. E aí, eu quero dizer para vocês que se o jeito que a gente vive não incomoda, se o seu bom exemplo não incomoda, se a sua sensibilidade, generosidade, se o seu interesse por aqueles, porque ninguém mais tem interesse nesse mundo não incomoda, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Porque gente de boas obras incomoda no bom sentido. incomoda. Eu não estou dizendo daquele crente chato, porque tem tipo de crente chato, a pessoa é inferior, então, vai ser crente chato. Tem aquele crente chato que fica o tempo inteiro incomodando os outros, respondendo perguntas o que foi feito, ou julgando os outros o tempo todo, criticando, dando o dedo na cara, acusando. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que gente de boas obras incomoda pelo seu jeito de ser, incomoda pelo seu amor, incomoda pela sua presença, incomoda pela sua generosidade, incomoda, incomoda. O que que é boa obra? Boa obra é viver de uma forma que a gente reflita a Cristo. Boa obra, ser gente de boas obras, é ser gente que vive um jeito que a vida reflete Cristo. Não tem como olhar e não ver Cristo ali. Aliás, quando as pessoas olham, brilham tanto que as pessoas nem enxergam mais a gente, porque elas só conseguem enxergar Cristo em nós. Mas o que que é boa obra? Ser tolerante, vou dar uns exemplos aqui, para a gente pensar, ser tolerante, boa obra, tratar bem o pai e a mãe, boa obra, boa obra, não ser respondão, não ser mal achado, boa obra, ter paciência com os filhos, boa obra, ser generoso, boa obra, ser voluntário, alguém aqui já viveu a experiência maravilhosa de ensinar alguém a ler, por exemplo, ser voluntário, gente, quem viveu a experiência é maravilhoso, boa obra, eu, eu sou médico por formação, e muito antes de estar na vida pública, eu, Deus me incomodou muito com essas verdades, e eu pensava, Deus, como é que eu posso usar os dons, os talentos que o Senhor tem me dado, como é que eu uso isso, para que eu viva de uma maneira que eu demonstre o quanto eu amo o Senhor, e eu não consigo entender outra maneira de a gente demonstrar o tanto que a gente ama o Senhor, que não seja amando o próximo, porque com que autoridade vocês vão dizer que amam a Deus a quem não vem, se não amam ao próximo a quem vocês vêm, e eu desde sempre me envolvi com trabalhos voluntários, atender a minha comunidade, atender as pessoas fortes da comunidade, buscando as soluções no bar, enfim, ser voluntária, boa obra, evangelizar, boa obra, reciclar, boa obra, parar de usar sacolinha plástica, boa obra, viu a sacolinha no Congresso que é um estímulo, um estímulo para você, levar outra sacola, deixar de consumir tanta sacolinha plástica, que segundo o Greenpeace, estudos do Greenpeace mostram que é assim, é a nova praga urbana, é a nova praga urbana, é a sacolinha plástica, demora mais de 100 anos para ser, para ser, para se desfazer, entoque boeiro, pode ser criadora de mosquitos batendo, polui, polui os rios, enfim, boa obra, ouve uma boa música, ouve a gente ouvindo, boníssima música, boa obra, ir ao cinema, boa obra, votar, ah, eu sabia que ele ia acabar deixando escapaz, votar boa obra, votar com consciência, sabendo escolher, escolhendo, escolhendo dentro de critérios, fazendo a limpa, fazendo a limpa, não desperdiçar nada, boa obra, visitar hospitais, boa obra, se divertir, boa obra, enfim, enfim, eu podia ficar aqui a noite toda com vocês, falando o que é, o que são boas obras, viver, é boa obra, e eu quero dizer para vocês, que gente de boas obras, transforma, o mundo, porque gente de boas obras, ousa, gente que foi alcançada por Deus, que foi alcançada por Jesus, que foi transformada, é gente que ousa, é gente de boas obras, que ousa olhar mais para a terra, do que para o céu, porque, pensar, lembra da conversa de Jesus com o religioso, Jesus sempre apontava em uma direção própria, mais importante do que qualquer sacrifício, do que qualquer rito religioso, é amar o próximo, é amar o próximo, é amar o próximo, importante do que qualquer corrente, dessas aí, que pulmam na fazenda, é corrente, é corrente corrente, corrente para isso, corrente para aquilo, corrente para a prosperidade, corrente para não sei o que mais, Deus não está preocupado com isso, Deus, Deus nos chamou, para transformarmos esse mundo, Deus nos chamou, para amarmos a Ele, e amarmos, as pessoas, que vivem nesse mundo, gente de boas obras, é gente, que ora constantemente, para que a vontade dEle, seja feita aqui na terra, como é feita nos céus, gente de boas obras, prega o Evangelho o tempo todo, mas quando necessário, usa as palavras, porque gente de boas obras, mas é gente, que a vida fala mais alto, do que qualquer discurso, brilhe a um de vocês, pelas suas, boas obras, quando a gente, quando a gente brilha, as pessoas, veem, as nossas boas obras, olha para nós, mas glorificam o nosso Pai, que está nos céus, porque vem, Deus sendo repetido em nós, porque olha para nós, não é possível, isso não é coisa dEle, isso não é coisa dela, tem algo a mais aí, o jeito que Ele vive, o jeito que ela vive, não é possível, que isso seja, dEle, isso é coisa de Deus, Deus é visto na gente, pela maneira, com que a gente vive, e a gente brilha tanto, gente de boas obras, brilha tanto, que as pessoas, não enxergam mais a gente, só enxergam, a Deus, em nós, agora, como é que a gente, reflete Deus no mundo, como é que a gente, transforma, em parte desse mundo, estava dizendo a vocês, sendo gente, gente de pelo menos, duas formas, sendo gente, gente de boas obras, e sendo gente, de um outro jeito, que se você, virar, uma página atrás, no capítulo 5, do Evangelho de Mateus, você vai encontrar, Jesus apontando, um outro caminho, para aqueles, de como devem viver, aqueles que foram, chamados, a transformar, chamados, a transformar o mundo, Ele aponta, o caminho, da forma, de viver, Ele deixa claro, que a forma, com a qual, vocês vivem, vai mostrar, a Deus, para esse mundo, e vai transformar, esse mundo, e Ele vai além, é como se Ele dissesse, vocês querem, causar impacto, no mundo, vocês querem, transformar o mundo, vocês foram, chamados, para transformar, o mundo, a erra, então, vivam desse jeito, aqui ó, e aí, Ele começa a falar, e aí, Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados, bem-aventurados, os pobres em espírito, pois deles, é o reino dos céus, bem-aventurados, os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados, os humildes, pois eles receberão, a terra por herança, bem-aventurados, os que têm fome, e sede de justiça, pois serão satisfeitos, bem-aventurados, os misericordiosos, pois obterão misericórdia, bem-aventurados, os puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados, os pacificadores, pois serão chamados, filhos de Deus, bem-aventurados, os perseguidos, por causa da justiça, pois deles, é o reino dos céus, vocês querem ser, vocês querem ver esse mundo transformar? Vocês foram chamados para transformar o mundo? Então, a gente foi chamada para transformar o mundo? Então é desse jeito que a gente tem que viver. Gente que transforma o mundo, é gente que pula as obras, mas gente que transforma o mundo, é gente bem-aventurada. É gente bem-aventurada. Às vezes eu tenho a sensação, que a maior preocupação dos cristãos hoje em dia, é com testemunho. E quando eu falo de testemunho, eu falo de que alguém, a sensação que eu tenho é que às vezes alguém tem que ter uma história super especial de testemunho para provar que foi transformada por Deus em vida. Eu diria que tem até profissional do testemunho. Tem até gente ganhando recursos para dar o seu tempo em um profissional aqui e até lá e em todo o campo dessa cidade e desse país. É engraçado que isso, eu vou falar não, é de uma experiência muito pessoal. Não quero que ninguém parta do princípio de que a partir de uma experiência pessoal a gente faz alguma grande elaboração por um lado. Mas eu sou filho de pastor. Neto de pastor. E eu me lembro quando eu tinha a idade da maioria de vocês aqui, se não o cara está ficando velho porque eu não fico no estipado. Pô, eu lembro quando eu tinha. Mas eu me lembro que eu, lá no banco da igreja, eu me converti aos 11 anos de idade. Me converti aos 11 anos de idade quando eu entreguei minha vida ao Senhor, fui transformado e naquela mesma noite em que me converti também, entreguei a minha vida no sentido de consagrá-la ao ministério do Senhor. Incrível que aos 11 anos de idade eu pedi a Deus, falei, Deus, eu queria muito ser um médico. Porque naquela noite pregou lá na igreja um grupo de médicos, missionários. E foi quando aos meus 11 anos eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu falei, eu entreguei a minha vida a Deus e eu falei naquela noite, porque eu gostaria muito de ser um médico como esses daí. Que pudesse servir as pessoas, anunciar o Evangelho, expressar a vida de Deus através do seu cavalo. se sabe que o coração é um negócio perigosíssimo, não é? Deus responde. Oração de criança, então. E assim foi a minha vida. Mas eu me lembro do período que eu me converti, eu tinha uns sentimentos comigo. Porque eu olhava lá na igreja e ouvia algumas pessoas que eu contava os testemunhos. E eu olhei, contava o testemunho. E aí contava o testemunho assim, um milênio, um é um. Eu não estou aqui desqualificando o testemunho de ninguém, não é isso. Eu estou usando como exemplo. Um era um ladrão, um tal, ele tinha tomado sete, oito, sei lá, nove tiros da polícia, tinha perdido a visão e tal, não sei o que, e não foi a morte. E aí teve um encontro com Jesus e ao mesmo tempo já foi lá visitar, ele tentou arrancar o carro. e eu me lembro que eu olhava aquele testemunho e ele contava que ele pulou um burro não sei da onde, parei uns três, de quatro metros e nada acontecia porque ele tinha um patrinho de água e aí ele foi liberto e tal. E eu olhava e ele falava e era lindo. Sabe aquele testemunho cheio de adrenalina, efeitos especiais e tal? Testemunho 3D, 3D, 4D, 4D, altas sensações e tal. E eu olhava e aquilo me dava de trazer uma certa frustração. Tinha o testemunho dele, eu me lembro de uma outra ex-penticeira que tinha abandonado a feitiça ali e tal. E aí ela contava de vezes que o próprio diabo havia encontrado e tal, fazia a descrição e eu ficava favorável e tal. Mas a obra de Deus foi muito grande na vida dessa mulher. E eu tinha uma certa frustração que eu falava o seguinte, eu fui crescendo e eu estava 15, 16, 17 anos, eu pensava assim, pra caramba, Deus, eu me converti aos 11, criado na igreja. Quando eu me converti, antes de me converter, eu tinha os amigos, depois, eram os mesmos. Eu gostava, antes de me convertir, eu gostava com as músicas, depois eu me converti as mesmas. As mesmas. Os ambientes que eu frequentava antes, os mesmos que eu frequentava depois. eu não tinha nenhuma história dessa daí pra contar. E eu tinha uma certa preocupação. E eu gostava dessa coisa do evangelismo, gostava de falar com as pessoas e tal, apesar de ser tímido, mas eu sempre me envolvia porque eu tinha algum impacto evangelístico e tal. E aí, eu me lembro de um momento especial em que eu vivi e que Deus me ministrou coisas novas ao meu coração. Porque eu era adolescente, entrando na juventude, e aí eu me lembro que a gente preparou um impacto evangelístico e tal, e eu me dediquei àquilo intensamente. Eu tinha um cadelinho lá pra decorar uma vez e tal, que era uma vez pra gente ter um evangelismo objetivo e tal. E como eu disse aqui, nada como um cadelinho, pelo contrário, bom instrumento, positivo e tal. Mas eu decorei aquilo e eu fiz e eu pensei e tal, e eu fui, eu me esforcei e lá, lá, lá. E aí chegou no dia e eu estava tão ansioso que eu nem esperei. O meu conselheiro, o meu facilitador, ele falou, bom, agora é sua vez, vai lá. E eu estava lá numa padaria, eu estudava no Colégio Batista, e eu ali, em frente à padaria, porque em frente ao Colégio Batista tem uma padaria na edicional, ali na esquina. Ele falou, é lá, é um treinamento. Agora eu quero ver. E aí eu falei, pode deixar comigo. Eu fui, mas eu estava tão ansioso, gente. Eu sei lá, eu estava passando e estou assim, eu peguei. O primeiro que eu encontrei, os três primeiros garotos que eu encontrei foi o seguinte, você sabia que Jesus ama você e que Deus tem um plano eterno para a sua vida e papapá. Comecei a falar, eles olharam para mim com aquela cara assim. isso aí é meio 13 mas eu não tinha sinceridade que eu estava ali querendo e aqui foi frustrante eu não consegui os frutos que eu imaginava e eu saí com aquela frustração e aí Deus falou comigo eu falei, poxa Deus, eu estou aqui eu estou querendo dar meu testemunho eu estou querendo falar eu estou querendo alcançar as pessoas e Deus falou comigo e começou a ministrar o meu coração e Ele ministrou o meu coração e Ele falou comigo mas quem é que te disse que eu te chamei para você dar testemunho assim quem é que te falou que eu te chamei para dar testemunho quem é que te falou que eu te pedi para você ficar decorando um monte de leis ou decorando um monte de testes ou decorando um monte de chaves ou de chamões não foi para isso que eu te chamei eu te chamei para ser bem-aventurado será que não dá para você ser bem-aventurado? será que não dá para você enverter suas preocupações ao invés de se preocupar com isso? que tal você se preocupar em ser pacificador? como assim? que tal você se preocupar em ter fome e sede de justiça? que tal você se preocupar em ser misericordioso? e Deus não está no meu coração e algumas coisas foram se clareando diante de mim de que adianta você saber todas as leis espirituais as quatro, as cinco, as vinte e um irrefrutáveis as de que adianta você saber o salmo 119 de Gó de que adianta você decorar capítulos inteiros da vida e ser indiferente às dores das pessoas e ser indiferente às dores do mundo será que você não sabe ser pacificador? misericordioso generoso compassivo será que você pode lutar pela justiça? ser bem-aventurado é chorar pelo que você chora ministrado espiritual no coração aliás pelo que você chora pelo que você tem chorado se o que provoca as suas lágrimas é o emprego que você perdeu é a casa que você tem mas que não é que você gostaria de ter é o carro que você tem mas que você não gostaria de vir se é por isso que você tem chorado deixa eu dizer pra você você está desperdiçando a sua vida porque Deus nos chamou pra chorar sexualmente a cada 8 minutos sexualmente a cada 8 minutos a cada 8 minutos